02, corre até o escadão. Senhores, vem cá comigo. Para de fingir. Costa aqui. Costa aqui, eu tô mandando, eu tô pedindo. Costa ali, costa ali. Vem cá, filha. Vocês estão aqui assinados mesmo? Nada. Nada? Nada. Tá bom. Vamos ver. Não tem nada não. Não, não faça essa cara. Não faça? Vai lá, vai lá, vai lá. Costa aí. Você mora onde? Eu moro aqui no Jardim. Você mora no Jardim? Não, pode ficar tranquilo, fica tranquilo, filho. Comprou de quem se apareceu lá? Se apareceu lá. Põe a mão pra trás e falar comigo. Põe a mão pra trás e falar comigo. Quanto ano você tem? 25. Você não é criança, certo? Certo. Então, bom, vou perguntar devagar assim pra você, você vai responder. Eu tenho problema de audição, tá bom? Tá bom, filho? Tá bom. Quanto tempo faz que você fez rolo nesse celular? Não. Tchau. Tchau.